Eu acho que muito do que aconteceu no primeiro tempo foi mérito do Cruzeiro, o Cruzeiro teve posse de bola, o Cruzeiro teve qualidade no manejo dessa bola, trabalhou dos dois lados e não deixou o Palmeiras sair no primeiro momento. Vocês já viram que logo depois, quando nós não conseguimos fazer tão bem, o Palmeiras já adiantou a sua equipe e terminou até com posse, nos empurrando mais para trás e dificultando a nossa vitória até o final. O Cruzeiro no início do campeonato apresentou um momento um pouco de instabilidade, muito em função da situação que vivia na Libertadores, correndo ali um risco de até eliminação na fase de grupos. E agora, passada essa fase de dificuldade, o time de fato está pegando o elevador? É o Cruzeiro que está com a tua cara, que você espera desse time no Campeonato Brasileiro? E se até a parada para a Copa do Mundo, o objetivo seria ali entre os quatro primeiros colocados ou até mais? Nosso objetivo é ter a Copa, é fazer o melhor que nós pudermos fazer, e com as atenções voltadas exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, é lógico que nós vamos ter um rendimento diferente do que nós vimos ter. Temos equipe para isso. não vamos ganhar de todo mundo, porque é impossível ganhar de todo mundo, vai ter momentos que não vamos jogar bem, o adversário vai jogar bem, mas vamos nos entregar até o fim de cada jogo para lutar por esses resultados. A questão que já foi abordada muito é que a gente teve que fazer uma recuperação na Libertadores, sim, terminamos o primeiro turno da fase de grupos com dois pontos. O pessoal já estava nos dando como eliminados, mas campeão é mais duro para ser eliminado. Então, tem um lastro dentro do clube, um lastro vencedor, que nos ajuda nesse momento, tem uma crença do torcedor, que já viu a equipe fazer muitas vezes reações, inclusive em anos de conquista de título, algo bem semelhante. Então, acreditamos muito naquilo que estamos fazendo, estamos fazendo uma boa temporada, eu diria uma temporada muito boa, teve o seu momento de queda, como acontece com todas as outras, mas tivemos competência, sabedoria, para saber superar esse momento, e agora estamos melhores em função disso. Mano, o time do Cruzeiro, se você for levar em consideração melhor defesa do campeonato ao lado do Grêmio, pegando só o Brasileirão, e os times que disputam a Série A, tem o melhor retrospecto de defesa, também melhor aproveitamento. Em termos de aspectos defensivos, o que você acha que são situações fundamentais para ter esse nível de intensidade, de qualidade, de número também? Bom, as equipes que eu dirijo terem boas defesas, desculpa, mas é uma redundância. Não é falta de modéstia, até sou criticado às vezes por isso. Então, está mais uma vez uma defesa bem montada, um sistema defensivo bem montado, eu acredito muito nisso. Não que eu queira abrir mão, não que eu esteja satisfeito com os cinco gols que fizemos até agora no Campeonato Brasileiro, é pouco, temos que fazer mais, porque uma hora dessa vai faltar, então temos que ter uma margem de segurança maior. Mas enquanto não fizermos mais, quem está dando essa margem de segurança é o sistema defensivo. E o sistema defensivo começa com o pessoal lá da frente. É eles que ajudam muito, fecham linhas, se postam atrás da linha da bola, sabem pressionar quando é a hora de pressionar para marcar mais alto, como já fizemos nos últimos jogos todos, sem exceção, recuperamos bola na frente, dificultamos saída de jogo do adversário. E isso ajuda muito a última linha defensiva. A bola que chega lá já é uma bola mais quebrada, uma bola difícil do adversário se organizar ofensivamente. Então, o vutebol, para mim, é simples. Quando não tivermos a bola, temos que marcar. Se quisermos marcar menos, que fiquemos com a bola, que tenhamos competência de ficar com a bola, que é isso que faz a diferença. Eu sempre brinco, o Barcelona marca menos porque não entrega a bola. Mas quem entrega a bola de vez em quando, ou mais vezes, tem que correr atrás dela. E a gente faz isso bem. Quando tivermos mais competência ainda, de fazermos com a equipe a parte ofensiva melhor ainda, poderemos dar um alívio maior para os nossos volantes, para os nossos homens de contenção. Nosso último jogo, nossos dois volantes correram acima de 10 quilômetros. No jogo anterior, correram. No jogo passado, tivemos cinco jogadores que correram acima de 10. A equipe está muito bem e quem corre por gosto não cansa. Estão felizes. Mano, é um jogo que, em condições normais no país, teríamos aqui 40 mil torcedores, mas 20 mil torcedores vieram, fizeram a festa, a torcida do Cruzeiro. Gostaria que você falasse sobre esse momento do país e também sobre o público que compareceu aqui hoje. 20 mil para a situação do país hoje, dificuldades para chegar ao estágio, um bom público. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que eles fizeram um sacrifício bastante grande para estar aqui. E a gente fez um sacrifício igual para deixar com que eles voltassem para casa felizes. Porque era importante que acontecesse isso dentro da nossa casa, num jogo como esse. Muita gente já falou das dificuldades que o país está atravessando, são momentos delicados, mas que esperamos que conseguimos sair dessa, sair mais fortes, no mínimo mais conscientes, para ter comportamentos diferentes em momentos como esse. Boa noite. 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 Obrigado.